O que é o campeonato? Nós não gostamos de falar como foi esse campeonato e também participando com a equipe do Operário. Exatamente, né, Lecar? Primeiro, eu queria parabenizar a equipe do RK, que fez uma excelente partida, uma partida praticamente sem erros, né? E dizer que a nossa equipe vinha invicta, vinha confiante, nossa equipe vinha bem. Infelizmente, hoje na final, eu acho que faltou um pouco de vontade, faltou um pouco daquela puta, olha. Eu podia ter chutado aquela bola para o gol, eu podia ter entrado de carrinho naquela bola, acho que faltou um pouco de vontade. Mas está aí, como o professor mesmo disse, é com as derrotas que se aprendem as melhores lições. E levantar a cabeça agora e focar no próximo campeonato. E quem veio até hoje, até o ginásio, que o João Grande jogou, como eu falei. Mas aí, essas duas equipes que fizeram essa decisão final mereceram chegar à final, porque, falando em duas equipes aí, só os caras que sabem jogar, né? Só boleiro, né? É, exatamente, né? Duas equipes aqui que são acostumadas a decidirem títulos. E a nossa equipe vindo com cinco anos consecutivos na final, a nossa equipe do operário. E esse ano não deu, né? Esse ano não deu uma sigla para a próxima. E falando um pouco do jogo, um jogão de bola, né? Sem confusão, sem pancadaria. Um jogo jogado na bola mesmo, na habilidade de cada atleta. E, infelizmente, o jogo foi decidido em detalhes. E a nossa equipe foi a que mais pecou. E por isso saímos com uma derrota. E a torcida lotou hoje, né? Falando de uma torcida especial, com certeza, gente, hoje eu já percebi uma torcida especial para você. Acompanhada com a tua namorada. E a gente, com certeza, no próximo mês aí, já vem um baby. É, exatamente, né? A gente fica mais motivado para o jogo, querer fazer gol, homenagear a minha namorada. E aí também a Laura, né? Que vai ser minha filha que está vindo aí. E dá uma motivação a mais, né? E daí você pensar que ela está torcendo por você na arquibancada aí. E isso deixa você sem palavras. Então, vamos, próximo campeonato, vamos focar aí. E vai sair muitos gols para a Laura, muitos títulos. Será que a Laura vai ser jogadora também? Vai ser... Essa é uma carreira brava, né? Ainda mais no futebol feminino. Mas eu, como pai, vou incentivar ela e creio eu que ela vai ser uma grande jogadora. E agora focar para o próximo campeonato. Agora o que vem já começa aí, já que tem aí o campeonato em campo também, né, Marquinhos? É, exatamente. Agora é descansar, esfriar a cabeça, descansar o corpo aí. E próximo campeonato entrar e, como sempre, entramos em briga no título, em busca do título. Ariel, um grande jogo. Jogo pegado, vencendo a equipe do Operal, pois 5 a 2. E jogando, eu gostaria de falar, se ele está nesse jogo da RK, como que foi a trajetória para chegar aqui, levantando aí esse canega de campeão e também esse goleiro menos esvalado. E você ontem campeão veterano e agora no nível. Como que foi aí a trajetória do RK? É, foi difícil. Nós viemos desde o começo do campeonato, o primeiro jogo, um jogo meio truncado, o Zé Carlos saindo suspenso do campeonato. Nosso time bastante cobrado, bastante gente falando que nós íamos cair para a segunda divisão. Conseguimos classificar, jogando bem, perdemos o Operal na primeira rodada, que o time deles é um time muito bom. Graças a Deus, hoje entramos bem em quadra, conseguimos fazer os gols, defender, que nós estávamos pensando em não tomar o gol que o gol nós íamos fazer. Conseguimos fazer os gols, graças a Deus. Muito feliz, né? Campeão ontem, campeão hoje, goleiro menos esvalado. Só alegria, só comemorar com os piados agora. E o público que cheveu hoje à noite aqui no ginásio, foi um grande jogo e com certeza hoje se encerra esse campeonato, mas aí o Cotia aí, o pessoal aí da organização e do time do RK, já premede para outro campeonato também, né? É, agora é porque pensamos em outros campeonatos. Agora os piados B subiram também para A. Por causa do campeonato futsal, vamos ter que fazer dois times, tentar reforçar os dois. Porque agora o nosso time do A acabou um pouco, jogador, vamos ter que sair atrás demais e vamos tentar buscar mais título, né? O Cotia merece, ele é um cara que se esforça bastante, que eu faz 11 anos que estou no time dele, ele faz 20 anos que estou tocando o time, então esse título é para ele, porque ele merece. Ariel, com certeza, para levantar hoje o Caneco de campeão, teve uma parceria dentro de quatro, também fora de quatro. Então, uma mensagem de agradecimento. Eu queria agradecer a torcida, a nossa esposa, que vem ajudando a nós todo o jogo, graças a elas nós conseguimos mais torcida, tem gente que torce contra, mas isso é normal. Eu gostaria de agradecer a elas, o resto do pessoal que estava torcendo para nós, e agora é só comemorar. E agora é só festa, agora é só, porque hoje é saldo, amanhã, domingo ninguém trabalha. É, agora é só festar, tem só 50 ali para o show para eles tomarem. Maurindo, o que jogão? Ganhando aí de 5 a 2 da equipe do Operário, grande final, participação de nove times aí do, aí no campeonato de Inácio Magílio, estudo para o detalhe do jogo, e também da trajetória como que foi aí, o ERK aí desse campeonato que nasce, fazendo hoje 3, o que jogamos? Campeonato bastante difícil, campeonato equilibrado, por mais que seja no interior, mas aqui o bicho pega, feliz pelos 3 gols, pela vitória, e agradecer a Deus pelo campeonato. Isso aí. E agora comemorar aí esse campeonato, aí junto com o Coutinho, com certeza já para fazer essa grande festa, né? Graças a Deus, né? Mas é aquela comemoraçãozinha, é suado, tem que comemorar mesmo. Uma mensagem de agradecimento, e com certeza para levantar esse caneco, teve uma parceria dentro e fora de quadra, né? Grande parceria dentro e fora de quadra, família ERK, mais que um time. Diego, um grande jogo, jogou pegada, participação de nove equipes aí da CDB, a gente quer jogar um a um, três a um, aí na prorrogação, levantando o canário do campeão, gostaria de falar como que foi aí a trajetória da equipe do ERK na CDB do município aqui nasce. Ah, a gente já vem trabalhando faz tempo, né? Eu cheguei há pouco tempo agora na equipe, já estava inscrito, mas vim jogar aqui, para os meus amigos e o nosso técnico ali, e o sobre a final foi um jogo muito pegado, um jogo bem marcado, as duas equipes jogaram um bolão, foi um jogo muito bom, um jogo bem disputado pela final, foi uma final merecida para a gente, por tudo que a gente veio fazendo, a gente mereceu ser campeão. E para chegar aqui, levantando o canário do campeão, com certeza, teve uma parceria dentro da quadra, meio fora da quadra, né? Sim, já, a gente já faz tempo que joga junto com os, com os guris, faz, desde 10 anos a gente joga junto já, e agora, colocando em prática aí, primeiro campeonato da gente, série B, chegamos a série A aí, né? Foi um bom campeonato. Uma mensagem de agradecimento aí para a equipe aí, para a equipe, uma mensagem de agradecimento para a equipe, levantando o caneco hoje. Agradecer por eles terem dado essa oportunidade para nós, então aí, ano que vem é recado novo, pai. E hoje, agora, disputou o terceiro, quarto lugar, um campeonato de nacionalidade, bem equilibrado, gostaria que vocês falassem como que foi a trajetória do CPEC aí, vencendo a disputa do terceiro, quarto, ganhando aí do Pelissolo, Sim, a qual que foi a trajetória aí, da equipe de vocês, desse campeonato que nasce? Nós entramos, com muito pé no chão hoje na partida, porque a equipe do Pelissolo é uma equipe muito equilibrada, saberíamos que o jogo ia ser difícil como foi, a gente conseguiu abrir um placar de 2 a 0, mas no calor do jogo, a gente acabou deixando, sofreu um empate, quase sofremos uma virada, no segundo tempo, conseguimos controlar novamente, abrimos novamente uma vantagem, assim, a equipe do Pelissolo veio para cima com tudo, conseguiu abrir mais dois gols, o jogo terminou 5 a 4, foi um belíssimo espetáculo, a rivalidade sadia que nós temos contra o Pelissolo, vem de anos já, jogar contra eles sempre é muito difícil e muito bom, particularmente, a segunda vitória que a gente acaba tendo contra eles, a gente teve uma vitória ano passado, numa quartas de final, só que acabamos perdendo, ganhamos na prorrogação e daí foi para a pênalti, mas independente da rivalidade, como eu disse para você, ela é sadia e é muito bom de jogar contra eles, a nossa trajetória até aqui, a gente começou o campeonato com um olhar de certo, olhar de desconfiança, eu tenho um time que eu montei há 3, 4 anos atrás, que começou com uma base sub-17, e hoje em dia a rapaziada já está tudo barbada, e aí todo mundo mais velho, e é o nosso terceiro campeonato, e estamos caminhando degrau em degrau, vamos tentar buscar um galgal, alguma coisa maior a partir do ano que vem. E agora conversar com a rapaziada, a gente tem o campeonato aí para você se encerrar aqui hoje, mas você já pensa já em um novo campeonato que nasce, participar com certeza aí, contratar mais elenco ou permanecer menos essa base, né? A CPEC, ela tem como tradição, o futsal. Eu sou treinador de futsal, eu manjo muito pouco de campo, gosto do futebol de campo, gosto, sou telespectador do futebol de campo, mas a minha praia é o futsal. Se a gente conseguir fechar com todos, que também tem seus compromissos no futebol de campo, no futebol de suíço, com outras equipes, mas se a gente conseguir fechar com todos eles, é claro que eu vou querer manter eles no campo, porque, como eu falei para eles agora no vestiário, eu considero cada um deles como minha família, eles são quem estão mais perto de mim durante o dia a dia, eu tenho uma academia, CPEC significa Corpo Perfeito Esporte Clube, que vem do nome Corpo Perfeito, que é da minha academia, e vamos pensar aí, mas caso não dê para a gente manter ela no próximo campeonato, que é a de vir aqui em Nácio, que a gente não sabe qual é ainda, a base do futsal vai continuar sendo treinada. A conversa que eu tive com eles aqui no vestiário agora, é avisar que a partir de semana que vem nós temos treino. Carlos, hoje a gente encerrando o campeonato veterano, a gente teve o normal 1x1, a prorrogação 1x1, e nos pênaltos, que vem sempre o 2x0, que é jogando, e levantando atrás da campeão aí, hoje ainda é um trabalho, gostaria de se falar como foi a trajetória da equipe de vocês, hoje, com o sacramento do campeão. Pois é, Alencar, o campeonato inteiro, a nossa equipe aí, a gente tinha essa ideia de que poderia chegar na final e ser campeão, mas no decorrer da competição, nossa equipe foi praticamente, cada jogo, pelo menos um atleta se machucava, eu acabei me machucando hoje, fazia 28 dias que eu não jogava, acabei me machucando aqui mesmo, e fiz um tratamento aí, cuidei para jogar hoje, graças a Deus, pude ajudar pelo menos um pouquinho a equipe, e na hora dos pênaltos também. Acredito que o público que vem assistir os jogos aí, talvez tenha assistido o melhor jogo da noite de hoje, sem dúvida, esse jogo dos veteranos aqui. E o campeonato veterano, a gente bem equilibrada, a gente, que nem o de cima do começo, você aí querendo jogar, e também é correria, né? Claro, a gente tem que tentar utilizar toda a experiência que a gente adquiriu nesse tempo aí, e o que tiver de fôlego sobrando, tem que botar em quadra, que é o diferencial que vai fazer com que a gente vença, acredito que a nossa equipe mereceu mais que a deles, a gente criou muito mais chances, mas o futebol, o futsal, é isso aí, se não fizer o gol, não tem merecimento, né? Uma mensagem de agradecimento para a equipe aí, hoje sendo campeão aqui do veterano. Então, eu queria agradecer a toda a minha equipe aí, que se esforçou desde o primeiro jogo, a gente sabe que para a campeonata do veterano, depende do jogo, aí você vai encontrar os quatro de linha no gol, sem reserva, até acabei me machucando no dia, acabei deixando a equipe sem reserva, então todo mundo cedoou o máximo, todo mundo queria ganhar isso, por um, por si, enfim, todo mundo deu o seu máximo, e chegou nesse resultado aí, que foi o título. Obrigado.